Olá, bem-vindos ao Sem Tema. O meu nome é Caterina e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje vai ser um episódio um bocadinho diferente. Vou falar sobre o que eu tenho na minha bolsa de tricô e é o aniversário novamente do podcast e eu decidi, logo depois de gravar o último podcast, de fazer este vídeo porque o ano passado celebrei os 5 anos e eu estava a pensar ah, eu quero fazer 50 mil giveaways, 50 mil não, mas 5 e depois acabei por não fazer todas as giveaways que eu tinha planeado e fiquei a pensar porquê que eu estou-me a limitar a um ano em que faço muitas? Pronto, então o que é que eu decidi? Vou fazer quando me apetece a fazer giveaways e neste caso achei que fazer outra giveaway no aniversário é uma coisa divertida e gostei bastante de fazer os giveaways, por isso vou falar sobre o giveaway no final do episódio e então decidi fazer assim um episódio um bocadinho diferente para festejar assim os 6 anos do podcast isto, eu já queria fazer este, basicamente a Isabel do Fios de Maio fez uma, fez um vídeo mostrar o que é que tinha na bolsa de tricô e desafiou as pessoas a mostrar também o que é que tinham na bolsa de tricô e eu pus isso na minha lista para fazer eventualmente, eu acho que já passou para aí um ano que ela fez isso ou mais, não sei, acho que foi há um ano e eu ainda não fiz, mas é agora, finalmente vou fazer e vou mostrar o que é que eu tenho na bolsa primeiro, falar sobre a bolsa, esta bolsa foi oferecida por uma amiga minha quando ela foi à Tailândia e é bastante jeitosa como bolsa de tricô e o que é que eu tenho para aqui, vamos com, vou tirar assim aleatoriamente, não planeei muito bem isto o que é que eu tenho? Tenho um cabo da XIAGU e tenho aqui também o conector às vezes o conector não está atarrachado, mas está aqui também e é o cabo S, eu gosto sempre de ter um cabo porque às vezes não estou aqui em casa a fazer as coisas e preciso experimentar e dá jeito ter um cabo extra, principalmente quando vou para casa dos meus pais e pronto, senão tenho de andar a passar por um fio desperdício e é seca depois o que é que eu tenho a seguir? Tenho aqui uma caixinha com marcadores o que é que eu tenho aqui? Pronto, tenho estes marcadores normais vamos, tenho aqui estes marcadores assim depois tenho aqui também marcador este, este foi feito pela Susana Monge tenho assim alguns dela depois tenho estes marcadores que não são de contar, são só de bola pronto, eu tenho mais marcadores, mas estes são os que eu ando sempre e depois tenho os stoppers, que não sei como é que se chamam, para os cabos XIAGU também pronto é assim, eu não preciso assim disto tantas vezes, mas como eu não ando com a minha bolsa de agulhas normalmente, acho que não perco nada em ter isto, isto não ocupa espaço nenhum e pronto, aí também tenho este marcador super fofo que a Luísa me deu falando nisso, falei do último podcast e não falei de uns marcadores que me deram pronto, vai passar para o próximo podcast aí também tenho alfinete de tricô por acaso não é uma coisa, eu às vezes uso e eu acho que me faz doer menos as costas quando faço só que, às vezes não ando com isso e pronto não ando com isso do género ah, vou traitar só um bocado e não estou a pensar que tenho de pôr o alfinete mas gosto de ter aqui, principalmente quando me doem um bocado mais as costas, ponho um alfinete pronto, isto é de marcadores tenho montes dos outros porque os normais e assim, porque dão muito jeito o que é que eu tenho mais aqui? tenho um bocado de feltro com o agulhas e este como é que isto se chama? Não sei esta ferramenta que é para apertar quando trocamos de agulhas da Chiago é assim, o meu objetivo é fazer uma coisa super fofa para pôr aqui dentro e tem de ser mesmo pequenina não pode ser uma cena de agulhas que eu fiz há uns tempos atrás que é assim mais grossa tem de ser assim uma cena fininha como esta mas a verdade é que isto funciona bem pronto, tenho uma agulha um bocadinho mais grossa e um bocadinho mais fina e isto dá bastante jeito é muito portátil eu não gosto nada de andar carregada em geral por isso isto é fixe pronto, é um bocado de feltro, nada especial já tenho aqui em casa e tenho aqui as coisas é assim, isto eu gosto da ideia de ser asteric mas eu não sou asteric depois tenho aqui uma tesourinha esta gamei à minha mãe porque não sei onde é que eu pus a minha mais pequena tenho um bocadinho é assim, também era da minha mãe mas era um bocadinho mais pequena que esta mas é perfeita para aquilo que eu preciso não preciso mais nada com estes vídeos todos que já aconteceram há alguns tempos atrás eu vi uma daquela, uma mini tesourinha que a Marta do Pelo de Arama usa do podcast Entre Copos e Malhas e eu achei aquilo adorável mas realisticamente não preciso e esta é mais que suficiente pronto, é uma tesoura normal estava aqui a ver tem aqui Puntax a marca pois tem aqui um alfinete para segurar malhas eu comprei isto na Daiso no Japão é fixe, dá jeito e gosto de ter aqui comigo de vez em quando é bom para agarrar malhas quando são poucas pois em termos também disto isto também comprei na Daiso é um para torcidos eu muitas vezes não uso uma agulha para torcidos mas como está aqui na bolsa depois acabo às vezes por usar tenho outra assim igual mas na minha bolsa só tenho uma chega mais que suficiente o que é que eu tenho aqui mais? continuando nas agulhas tenho aqui uma agulha de crochê 2.5 esta também gamei à minha mãe acho que sim com a certeza é muito fixe para corrigir erros no tricô eu uso mais a agulha de crochê para corrigir por exemplo quando tenho deitar malhas abaixo e depois voltar acima costumo usar agulha de crochê e já me salvou a vida muitas vezes neste sentido obviamente do tricô e a cena fixe é tipo isto é pequeno ele chega aqui e pronto encaixa aqui está top depois o que é que eu tenho aqui mais? tenho uma fita que eu comprei no Barcelona Nits comprei não foi a a Ju que me ofereceu no Barcelona Nits dá jeito eu vou ser sincera muitas vezes como eu tenho o telemóvel quase sempre comigo uso um site que se chama eu procuro no google online ruler ok e dá-me uma régua pronto baseada no tamanho do ecrã aquilo faz uma régua no ecrã pronto é muito melhor se calhar vou mostrar já porque acho que isto é jeitoso e eu vou ser sincera quase sempre uso é Pili Up pronto o que é que isto faz? faz isto pronto é fixe gosto bastante e a maior parte das vezes uso isto mas quando dá jeito também uso a fitra principalmente para tamanhos maiores isto é para desenrascar tipo já fiz 5 mil centímetros e vejo pronto depois o que é que eu tenho aqui mais? tenho aqui um elástico e também eu às vezes também ando com dois que o meu objetivo de ter este elástico é para eu ir fazendo uns exercícios antes de começar a tricotar e tal faço isto se calhar 5% das vezes em começo a tricotar mas pronto está aqui se eu quiser eu posso muito fazer isto mas não faço mas está lá a ideia e é jeitoso isto vem vem numa cena de fruta só que são um bocadinho mais grossos e é fixe que são um bocado mais confortáveis para fazer exercício tenho dois assim tenho um roxo que é um bocadinho mais pequeno e é jeitoso mas não sei onde é que eu pus o roxo neste momento não está aqui e depois o que é que eu tenho aqui? tenho estas tags estas tags foram dadas pela Carolina Catarina Fortes no primeiro encontrão e basicamente a ideia é quando uma pessoa abre um novelo e depois não consegue pôr ou sobra muito pouco para conseguir pôr a etiqueta a ideia é escrever aqui e depois atar ao atar ao fio que é para sabermos o que é que temos pronto e isto não precisava estar na minha bolsa de tricô mas como não ocupa espaço vem para aqui e por último tenho aqui um mini novelo de fio fingering e para que é que eu uso isto? uso isto para muitas coisas mas a maior parte das vezes é para fio de desperdício dá-me bastante jeito de ter sempre aqui porque por exemplo no outro dia estava a fazer luvas eu chego e consigo cortar aqui uns pedaços e usar isso como fio de desperdício sem estar à procura do que é que eu preciso o que é que eu não preciso é uma forma simples rápida e prática e pronto e uso o fingering só porque acaba por ser o mais prático e é a maior parte das vezes o fio fingering dá mesmo que seja um fio mais grosso permite avançar com isto pronto é fixo para experimentar para fio de desperdício para desenrascar alguma coisa tenho sempre aqui um mini novelo de fio e é isso é isso que eu tenho não tenho assim nada de especial também isto desenrasca-me praticamente sempre e como eu disse eu também não gosto de estar muito carregada no geral o que é que eu faço geralmente eu ando com isto no projeto onde eu estou mais ativamente a trabalhar e por exemplo quando vou para fora vou para casa dos meus pais ou assim garanto que tenho isto comigo depois no dia a dia quando estou aqui em casa e sei que não vou sair e assim às vezes está aberto na minha secretária assim à voz pronto que é vou tirando por exemplo marcadores e tal e pronto acho que é isso do que é que eu tenho na minha bolsinha de tricô depois em relação ao giveaway pronto é o aniversário do podcast como eu acabei de dizer há bocado e como é que eu vou como é que vai funcionar este giveaway tal como os outros vou deixar assim algum espaço para as pessoas verem o vídeo porque eu sei que nem toda a gente consegue ver logo os vídeos eu própria até nem tenho visto assim tanto youtube e vou dar assim algum tempo pronto então o que é que têm de fazer primeiro o que é que é o prémio vou oferecer três modelos no recovery ok tem de ser no recovery para de autores autores não é autores estou a pensar em ler vou oferecer três modelos de designers portugueses no recovery ok é uma coisa que eu queria fazer o ano passado e acabei por não fazer e permite-me oferecer o o prémio a outras pessoas que estão fora de Portugal porque nos outros envolvia portos e eu não queria andar a arriscar pronto e então cortei e eu queria de certa forma possibilitar que as pessoas que estejam fora de Portugal consigam participar neste giveaway então vão ser três no total mas são para três pessoas diferentes ok não é para apenas uma pessoa cada pessoa que que recebeu o prémio vai receber um modelo de tricô crochê que esteja no recovery basicamente que esteja no recovery o que é que têm de fazer comentar aqui no vídeo podem comentar qual é que é o modelo que querem ou um modelo que acham bonito de designers portugueses não precisa ser o que vocês querem mas pronto de uma forma para se calhar ajudar a mostrar modelos novos que as pessoas não conheçam e mesmo que seja o modelo que vocês querem depois mudando de ideias não se preocupem porque eu vou pedir a todas as pessoas que ganharem para me enviar um e-mail no final um e-mail na altura quando for quando for publicitado anunciado os vencedores por isso não se preocupem vão ter oportunidade podem mudar de ideias porque eu estou sempre a mudar de ideias e eu percebo amanhã hoje queremos fazer uma coisa amanhã queremos fazer outra por isso comentem com um modelo de uma pessoa de um designer português e e tem até dia 3 de março para fazer um comentário aqui neste vídeo provavelmente dia 4 eu vou fazer o anúncio e vai ser até dia 4 só que vai depender se eu vou fazer de manhã ou se vou fazer mais ao final do dia mas eu dia 4 vou escolher os vencedores do giveaway do passatempo pronto por isso é melhor que seja até dia 3 porque se eu me lembrar no dia 4 de manhã antes de ir para a piscina de ir de anunciar os participantes é menos arriscado pronto é isso muito obrigada por estarem desse lado obrigada por continuarem a ver este podcast e fico bastante contente dos vossos comentários e de verem os meus devaneios enquanto estou a falar sobre os meus projetos criativos beijinho grande e e pronto até dia 3 até dia 3 de março podem comentar e tentar ganhar um modelo de um designer português tchau tchau